Olá, querido aluno da IBD, olá, querido professor, que a paz do Senhor seja sobre você que está acompanhando mais essa videoaula. Aqui quem fala é o pastor Luiz Henrique, pastor aqui da equipe de pastores da ADBLU, Assembleia de Deus em Blumenau. E eu estou aqui para compartilhar com você mais um subsídio bíblico para a sua aula ser mais abençoada e mais pessoas serem edificadas através daquilo que Deus colocar na sua mão. Na aula anterior você também teve um subsídio comigo e agora também vai estar tendo comigo, já que eu tive a oportunidade de escrever tanto a lição de número 5 como a lição de número 6, essa que nós estamos para começar a acompanhar. E você vai perceber que o tema dessa lição é talvez o tema mais lembrado e o tema principal da carta de Tiago em si, porque quando a gente pensa na carta de Tiago é quase que automático lembrar do tema que a gente vai tratar hoje. Que é a questão da verdadeira fé se manifestando em obras, ou em outras palavras, a relação entre fé e obras. Como eu disse, é quase que automático você falar em Tiago e você lembrar dessa questão que hoje a gente vai abordar aqui de uma forma objetiva, clara e ao máximo. Vamos tentar não ser cansativo para você que está acompanhando esse material, tá bom? Então, com a sua revista em mãos, você vai perceber que nós temos o nosso texto-chave, que é o texto do verso 17, ainda do capítulo 2, tá bom? Então, capítulo 2, versículo 17, há o texto-chave que nos diz assim, Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você vai poder trabalhar, é óbvio que o texto inteiro que vai falar sobre isso, mas o texto-chave, o texto-áureo, é o versículo de fato, 17, que vai resumir toda a ideia que Tiago quer abordar nessa sessão do seu livro. E deixa eu dizer aqui algo a título de introdução e de uma curiosidade para você perceber. Se você ver com atenção o capítulo 2 de Tiago, nós vamos perceber que a nossa lição começa no capítulo 2, já da lição, o segundo tópico, a questão do contraste da fé com as obras. E ali vai ser proposto, na nossa lição, algo que, um pensamento que podia acontecer lá na época em que essa carta foi escrita, de as pessoas quererem escolher extremos. Aqueles que queriam ser só da fé e aqueles que queriam ser só das obras, quase como duas coisas concorrentes. E a nossa lição, gente, vai tratar de que essa não pode ser a perspectiva que eu e você carreguemos. Como eu disse, a gente precisa entender que fé e obras não são coisas que andam separadas, mas dentro do evangelho são coisas que andam juntas, juntas. E você vai perceber no verso de número 15 ao verso 17, a exposição de uma fé que nós chamamos de inoperante. E o que é uma fé inoperante, pastor, e que eu posso trabalhar na minha lição com os meus alunos? É a fé do falar, é a fé da boca, é a fé das palavras, mas que não refletem em mudanças, em ações concretas na vida de pessoas. E para exemplificar esse tipo de fé que existe, Tiago vai usar o exemplo de irmãos que estão passando por necessidade, quando ele diz assim, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa ou necessidade de alimento, e qualquer um de vocês disser, ide em paz, aqueceivos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? O que Tiago está tentando fazer, criando também essa situação hipotética, é transmitir esse pensamento para os irmãos e irmãs. Se tiver alguém que está passando necessidade entre vocês, você sabe que ele está com fome, você sabe que ele está com frio, você sabe que ele está com algum tipo de necessidade, e você só transmite palavras boas para ele, dizendo, ah irmão, Deus te abençoe, vai lá, vai dar tudo certo, e você não faz nada. Tiago está dizendo assim, que proveito isso teve? É quase que uma chinelada que Tiago está dando nos irmãos, dizendo, gente, parem com isso, vocês só estão falando, vocês não estão fazendo. Como que eu, ele está tentando transmitir esse entendimento, como que eu, tendo alimento na minha dispensa, podendo ajudar uma pessoa que está com fome, vir na minha casa, bate na porta e dizer, ah, Deus vai prover, Deus é Deus que não vai te abandonar, Deus não vai te desamparar, sendo que o alimento está no meu armário. É isso que ele está tentando fazer os irmãos entenderem, dizendo, gente, esse tipo de fé o mundo não precisa. Esse mundo que a gente vive, precisa de uma fé que opera, uma fé que age, uma fé que vai para a ação. Por quê? Porque são as ações que mudam o mundo, não são palavras. E o povo que recebe essa carta estava seguindo para essa tendência de ter uma fé inoperante, uma fé que era muito boa no discurso, mas era péssima nas ações. Então você precisa entender uma coisa e fazer o teu aluno entender isso. Gente, de nada adianta a gente ter um discurso bonito se a gente não tem obras. Um cristão antigo disse o seguinte, pregue o evangelho e se necessário, use palavras. O que ele queria ensinar com essa frase, com esse pensamento seu é, gente, o evangelho pode ser vivido de outras formas. O evangelho não é pregado e proclamado unicamente pela fala, mas na verdade ele pode ser todos os dias pregado e proclamado através do que a gente faz, através das nossas ações. E você precisa entender isso e transmitir isso para o seu aluno. Faça ele entender que ele não foi chamado para ter uma fé inoperante, gente. Por quê? Porque se a gente tiver esse tipo de fé, o mundo vai nos apontar como hipócritas, como falsos, como moralistas, que só falam, 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 falam e não fazem quase nada. E aí você vai perceber que Tiago continua construindo a sua apologética, a sua defesa do que ele quer propor. O primeiro passo em que ele fala sobre uma fé inoperante, ele também vai dizer no verso 19, ampliando a compreensão, dizendo assim, você crê que existe um só Deus? e ele bem nos repõe, fazes muito bem. Só que quando ele traz esse entendimento, quando ele traz esse discurso, ele está trazendo a memória dos irmãos que vão receber a sua carta da importância, e ele até reconhece isso, da importância da fé monoteísta, de você ter a fé num único Deus. só que ele vai dizer que você ter uma fé inoperante, como eu disse, que tem um bom discurso, mas não faz nada, e você ter uma fé que existe um Deus, também não vai mudar nada. Por quê? Porque esse tipo de fé, a fé em acreditar que existe um Deus, não muda nada. Esse tipo de fé é uma fé que os demônios também têm. O verso 19 vai dizer isso, até os demônios creem e tremem. O que Tiago está ensinando aos irmãos aqui é dizendo assim, olha, vocês precisam ir além de meras declarações, de acreditarem que Deus existe. Vocês não podem achar que fé é tão somente crer que existe um Criador. Por quê? Porque se vocês fizerem isso e isso não mover vocês, isso não mudar vocês, isso não transformar vocês, a fé de vocês vai ser igual a fé de demônios. Na verdade, tem pessoas que têm uma fé até inferior à fé dos demônios. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles creem e tremem. O pior é que tem gente que quando crê, crê, mas às vezes nem creme, nem teme diante de Deus. mas entenda o que Tiago está querendo ensinar aqui, meu irmão. Que você ter uma fé inoperante e ter uma fé que só acredita na existência de Deus, mas essa fé não te move a agir, a sua fé está em nível de igualdade com a fé dos anjos caídos. E isso é uma coisa séria. Você quer ter uma fé como essa? Eu acho que não, né? Eu acho que também os teus alunos não querem ter. Então trabalhe isso, essa palavra de consciência sobre a vida dele, dizendo, gente, nós não podemos ter uma fé igual a dos demônios. A fé dos demônios é de crer na existência de Deus, mas essa crença não transforma eles. Essa crença faz eles tremerem, fazem eles ficar abalados psicologicamente. Não traz transformação. Então, transmita essa compreensão para eles de que crer na existência de Deus não é o suficiente. E Tiago, continuando, construindo o entendimento e transmitindo a ideia de que fé e obras andam juntos, ele então vai partir para dois exemplos bíblicos. A partir do versículo 21 da sua Bíblia, também na nossa revista, você vai perceber que ele faz uso de dois personagens bíblicos. Primeiro, o nosso patriarca, o homem Abraão. Do versículo 21 ao versículo 22, esse que é considerado o pai da fé, ou o homem que alcançou os maiores ápices da fé humana, vai apontar que esse homem na sua vida materializou aquilo que Tiago estava tentando ensinar. Quando ele remete à memória dos seus leitores de que a fé de Abraão era uma fé confirmada e evidenciada por obras, a ponto de, na ocasião em que Deus pede que Abraão ofereça seu filho Isaac, a Bíblia diz que ele crê em Deus, só que ele não fica só crendo no que Deus fala, é uma fé, é uma crença que o leva a obedecer, a ponto de ele pegar seu filho, pegar alguns servos e seguir no caminho de três dias até chegar no Monte Moriá e ali chegar a poucos momentos de fazer o ato que realmente Deus havia pedido a ele. Quando o leitor dessa carta e o seu aluno trazer isso à memória, ele vai conseguir linkar uma coisa com a outra. Puxa vida, Abraão realmente teve fé, ele ouviu a Deus, ele creu em Deus, mas não ficou só nisso, ele agiu. Deus mandou ele fazer algo, ele foi lá e fez. No ato de ele fazer aquilo, a fé dele estava sendo provada, dizendo para o mundo espiritual e falando para todos depois que lessem a sua história, esse homem teve uma fé. A fé desse homem foi verdadeira a tal ponto de ele obedecer algo que seria a maior dor de sua vida, que era tirar a vida do próprio filho. Então, transmita esse entendimento ao seu aluno. Gente, olhemos para Abraão, olha como o nosso pai da fé vivenciou, ele experimentou a realidade de ser um homem cheio de fé, mas também cheio de obras, cheio de obediência. Fé e obras geram obediência. Se você crer que Deus é amor, isso vai levar você a obedecer isso e amar pessoas. Se você crer que Deus é misericordioso, isso vai te levar a obedecer, a ser misericordioso com as pessoas. Então, quando eu uno a fé com as obras vai apontar um caminho de obediência. E isso é o que vemos de forma muito clara na vida do nosso patriarca Abraão. E por último, nós vemos que o autor Tiago vai abordar também sobre a fé de uma mulher que tem um extremo totalmente diferente da de Abraão, que é a personagem Raabe, que se encontra no versículo 25 do nosso texto. Diferentemente do pai da fé, homem que estaria talvez no primeiro pódio dos grandes heróis da fé, a gente vê que Tiago intencionalmente usa a figura de Raabe, uma prostituta e uma prostituta de outra nação, na cidade de Jericó, para apontar que a mesma realidade que se viu e se experimentou no patriarca Abraão também poderia ser vista e manifesta na vida dela. E como que na vida de Raabe essa relação de fé e obras se manifestou? Eu vou lembrar você um pouquinho da história dela. Você vai lembrar que a história de Raabe vai estar inserida no contexto de que Israel estava prestes a invadir a cidade de Jericó. E então essa mulher já sabendo da fama do Deus dos israelitos, ela recebe na sua própria casa pela história. Dá para perceber que ela era dona de uma hospedaria e é claro que ela fazia também ali os serviços de prostituição também, que ela recebe dois espias israelitas. E quando ela recebe esses espias ela une a fé que ela já estava construindo, ela já estava alimentando do Deus de Israel e pratica uma obra para com aqueles homens. A que ponto? De ele dizer assim, ela dizer assim, olha, certamente eu sei que Deus, o vosso Deus, já entregou a minha cidade na mão de vocês e que o pavor de vocês já caiu sobre nós, já caiu sobre a população. Só que eu queria aqui fazer um pedido para vocês. Quando entrarem na cidade, preservem a minha casa, preservem os meus familiares. E pelo fato de ela ter protegido os espias, já que o rei de Jericó ficou sabendo que eles estavam andando por ali, os homens em agradecimento vão dizer, mulher, é o seguinte, nós vamos conceder o teu pedido, nós não vamos matar você e nem aniquilar a sua família, mas você precisa fazer algo. E olha aqui o elemento da obra e da obediência. Você precisa fazer com que a tua família, primeiro, todos eles estejam dentro da tua casa. E segundo, você vai colocar esse fio vermelho, fio de escarlate, na tua janela, na tua porta, mais ou menos. E quando a gente passar, a gente vai ver esse símbolo e vai lembrar, opa, aqui eu não posso entrar. Aqui está a casa de Rabi, mulher que nos ajudou na nossa missão. E a gente vai ver que realmente Rabi faz isso. Ela reúne sua família na casa, no dia mais ou menos ali esperado para acontecer a invasão e coloca o fio vermelho como um sinal para que os israelitas guerreiros, quando entrassem na cidade, não invadissem sua casa. E literalmente foi isso que aconteceu. Jericó é tomada, a cidade é dominada pelos israelitas, muitos são mortos, mas a família de Rabi e Rabi são salvos. Por quê? Porque primeiro ela teve fé, ela ouviu no poder de Deus, mas ela agiu. Ela obedeceu o que os espias haviam falado para ela fazer. Então você percebe que pelo ato que ela comete, que ela pratica, pela forma como ela lida com essa questão de fé e obras, ela foi tão honrada por Deus que ela entrou na lista de Hebreus 11 como uma das heroínas da fé. E então você pode trabalhar isso com o teu aluno, com a tua aluna e dizer, olha gente, vocês percebem como que o princípio é o mesmo? Que Deus não trata com jeitinhos uns e com jeitinhos outros. Não, o mesmo Deus que exigiu de Abraão uma fé obediente e que era movida por ações, ele fez isso com Raabe. E os dois fazendo a mesma coisa tiveram resultados parecidos. Abraão foi aceito por Deus, aprovado por Deus e Raabe também aceita por Deus, aprovada por Deus e a ponto de então entrar nos anais da história como uma mulher de fé. Você pode concluir a sua lição fazendo com que as pessoas que estão tendo aula com você dê exemplos. Elas falem, elas interagem dizendo, gente, eu quero aqui que vocês apontem para mim maneiras e formas de como a gente pode no nosso dia a dia linkar essas coisas que nós estamos falando. Depois da exposição toda, você pode pegar e falar assim, vamos agora aqui tentar construir algumas situações no nosso dia a dia que podem acontecer e que a gente precisa estar preparados para que a gente vá de uma fé que vai além do que a gente pensa, mas reflita em ações. E aí você pode deixar eles trabalhar, falar, discutir e aí você vai ver que cada aluno vai ter alguma coisa para contribuir para a sua aula. E é claro, sempre termine as suas aulas orando pelos seus alunos. Sempre encerre a sua aula pedindo a Deus e rogando a Deus para que o que foi falado na sala de aula, o que foi falado no momento da escola possa trazer vida, porque esse é o sentido maior da escola bíblica, ensinar cristãos para a vida. Ao pegarem o conteúdo da palavra de Deus, saírem dali dizendo, agora eu sei como aplicar isso na minha vida. Eu espero que você seja muito bem sucedido, muito bem sucedida na sua aula e que Deus te use uma vez mais para que o seu reino cresça e vidas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto